Hoje no interview no OIT é o Mário Ikeda-san, o ex-delegado federal. Mário Ikeda-san, por favor, Mário-san, a apresentação de Mário-san foi delegado, né? Como foi o seu serviço, tempo de delegado? Eu fui delegado de Polícia Federal durante 40 anos. 40 anos, bastante, né? Me aposentei. Eu não fui aquele delegado rigoroso. Ah, não foi rigoroso. Não, foi. Eu tive a grande satisfação de utilizar o meu trabalho para poder trabalhar em prol das pessoas. Não aprender, mas sim orientar, ajudar as pessoas. Muito especialmente as pessoas da comunidade japonesa, a quem eu tive a alegria, a satisfação de orientar nos momentos que tiveram algumas dificuldades. Geralmente, quando assim, vê delegado, fica com medo, né? Só que Mário-san foi muita gente. Tá. Mário-san, como é que Mário-san, assim, agora está, assim, entrando em contato com cantor famoso do Japão? Por que, assim, entro nesse ramo? Na verdade, eu sou uma pessoa que sempre tive, assim, uma preferência, um gosto pela música. Gosto de cantar. Isso já veio de família. A minha mãe curtia muito músicas. Então, eu sempre, desde a minha infância, convivi com meus familiares cantando música japonesa, ouvindo música japonesa, isso faz parte. E, por outro lado, eu acompanhando a comunidade japonesa, eu vejo que a música faz parte dos japoneses, né? Eu tenho, assim, uma certa curiosidade, né? Como que o Ikeda-san, assim, escolhe os cantores para vir para o Brasil, né? É assim, tipo, ah, hoje eu quero o Itsuki Hiroshi, vou mandar trazer o Itsuki Hiroshi. É assim que acontece, Ikeda-san? Olha, na verdade, o meu pensamento é trazer cantor de bastante destaque. Eu tive a felicidade no período em que eu ocupava a minha função de delegado e eu sempre dava atendimento. O Brasil é um país em que, quando vem estrangeiro, tem preocupação de segurança e, assim, algumas dificuldades por causa da língua. Eu, como não sou, assim, muito bom no japonês, mas eu tenho, a minha educação de interior me permitiu, assim, ter um pouquinho da língua japonesa. Surgiu os 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Aí eu escrevi para ele. Falei, o Itsuki Hiroshi, você disse que, num dia em que fosse um momento especial, que ele gostaria de vir para o Brasil. Aí eu lembrei, escrevi uma carta, ele disse que, ah, nós vamos comemorar os 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. O que você acha de vir? Para a minha surpresa, eu esperava uma resposta, ou talvez nenhuma resposta, talvez não. Mas, numa semana, ele mandou, olha, eu irei ao Brasil, exatamente no período que foi assinado o Tratado. E, assim, ele mesmo escolheu a data e veio para o Brasil. Mario-san, pegou confiança, né? Parabéns. E, Hikaru da Nakase-san, você tinha amizade com o Mizu Mori Kaori-san também, né? Como foi com o Mario Ikeda-san que convidou você? Na verdade, assim, eu sou um grande fã da música japonesa, né? E, através do Ikeda-san, a gente está tendo a oportunidade de ter contato com os grandes artistas, né? E o Mizu Mori Kaori foi uma das grandes artistas que veio, né? Através do Ikeda-san. E, eu falo, como foi recepcionar a cantora, né? Mizu Mori Kaori e também o trio Hayabusa, né? Que veio junto e a Yuasa Misaki, né? Bom, é... Assim, eu via aqui no Brasil que poucos cantores renomados vinham para o Brasil. E eu tive a oportunidade de saber que uma das dificuldades era uma questão de credibilidade, né? Um cantor famoso vindo do Japão para o Brasil tem que ter credibilidade, quem é que vai trazer? E eu, com a felicidade de ter trazido o Isuki Roche, que é um cantor renomado no Japão, o que aconteceu? Criou-se um clima de confiança, né? Que veio a credibilidade. Então, no meio artístico no Japão, todo mundo disse, quem foi que levou o Isuki Roche? Foi o Mário Ikeda. Então, quem é esse Mário? Então, o que acontece? O meio artístico do Japão, porque todos os cantores do Japão sonham em vir ao Brasil cantar. Mas, quem poderia trazer? Aí, surgiu a figura do Mário Ikeda. E aí, por um acaso, eu sou fã também da Mizumori. E eu falei, comentei, por uma pessoa que foi para o Japão, também do meio artístico, que eu gostaria de trazer a Mizumori. E, para minha surpresa, a própria Mizumori mandou já a mensagem que gostaria de vir para o Brasil. E, interessante, que não é eu que marco a agenda da vinda. Eles mesmos já marcam, porque todos os cantores têm uma programação muito ampla. Mário Ikeda-san já fez canal, né? Bom canal, né? Parabéns. Parabéns a vocês também por esse canal que pela primeira vez eu sou participando de uma entrevista para vocês. E parabéns a vocês. Obrigado. Mário-san, grandes cantores. É bom para cantores da colônia japonesa. É bom para eles. É bom para nós, o público também, né? Sim. Na verdade, o que me move, o que faz eu estar nesse meio depois que eu aposentei, é que eu vejo que a alegria do povo japonês, o que causa, vamos dizer assim, uma alegria muito grande da vida dos japoneses, é a música. A música é algo impressionante, né? Sim. Música não tem fronteira, né? Não tem, não tem. É impressionante. Então, eu vejo, por exemplo, quando uma pessoa de 80 anos encontra comigo e diz, Então, quando você ouve isso aí, é algo assim, muito, muito maravilhoso. Hoje em dia, 100 descendentes japoneses, eles estão cantando música japonesa, né? Então, música japonesa, assim, está atingindo bastante a sociedade brasileira também, né? Sim, eu... Não é só hoje. A música japonesa já penetrou no meio da comunidade brasileira. Agora, Mario-san, agora, Miyama Hiroshi-san, como foi o caso Miyama Hiroshi-san? Bastante cantores famosos, senhor, está entrando em contato. Agora, Miyama Hiroshi-san, né? Olha, eu estou numa caminhada, assim, tenho procurado contactar com os cantores que eu sou fã. Eu, assim, tenho uma admiração muito grande pelo cantor Miyama. Tem bom gosto, né? É, Miyama. Aí, o que acontece? Eu tentei trazer o Miyama Hiroshi nos 110 anos da imigração. Mas, ele tinha muito compromisso nos 110 anos, embora ele quisesse, não foi, não fui feliz de trazer nos 110 anos. Mas, para a minha surpresa, no começo do ano, ele mesmo contactou comigo, digo, olha, eu gostaria de ir nos 111 anos. e, assim, veio o pedido dele para que eu trouxesse ele para o Brasil. E fechamos, com um piscar de olho, a vinda dele aqui para o Brasil. O Miyama Hiroshi, ele está vindo para o Brasil com o espírito da imigração japonesa. O Miyama Hiroshi, ele é da província de Kote. Kote é a província de Rio Mizuno, pai da imigração japonesa, que trouxe os imigrantes do navio que se tomaram. Então, ele, com o espírito de que a província dele foi o que abriu a imigração do Brasil, ele está vindo, escolheu, inclusive, a data do mês 18 de junho aqui no Brasil, que é a data da imigração que nós estamos comemorando os 111 anos, para vir comemorar os 111 anos e apresentar para o público suas músicas tradicionais do Japão. Ikeda-san, não vem só o Miyama Hiroshi, né? Ele está vindo acompanhado também da Matsumai Hiroko, né? E eu sei que Ikeda-san sempre está em atividade. Tem algum projeto em vista para trazer mais cantores? Olha, eu estou... conduzindo essa minha explicação sobre os cantores do Japão, mas, inclusive, esses eventos, a minha atividade está muito mais rápida do que eu posso fazer. Dentro da minha capacidade, dentro da minha capacidade. Olha, veja bem, nós nem estamos ainda terminando o evento do Miyama Hiroshi, que vai ocorrer... já estamos já fechado a vinda do Kitayama Takeshi no dia 6 de outubro, deste ano ainda. Quer dizer, a gente nem terminou o evento do Miyama, já estamos trabalhando já. Não que eu tenha escolhido. Isso é uma escolha do Japão, é uma decisão do Japão, um pedido do Japão, vindo do meio artístico do Japão. Eu tenho uma... Eu sou... Minha origem é a cidade de Açaí. Sim. E eu estou levando o Miyama Hiroshi também para Açaí. Para Açaí. É, lá foi construído um castelo. Sim. Típico japonês. E eu vou fazer a comemoração de 108 anos com o Miyama dentro do castelo. E vou apresentar... E castelo tipo japonês? Tipo japonês. E eu vou apresentar também um show dele no Kaikan, de lá, para as pessoas idosas lá na cidade. E eu tenho lá, para o meu lazer, um ambiente que também, de vez em quando, o pessoal também... E o povo que vai lá treinar e cantar, não é só descendentes japonês, são pessoas, brasileiros, que nada tem a ver com a comunidade, mas que ama, que gosta da música japonês, vão lá cantar. Ah, Ikeda-san, agora o mais importante, né? Onde que o pessoal pode comprar ou adquirir os ingressos para o show do Miyama Hiroshi? Ah, é... Bom, o ingresso aqui em São Paulo, eu terceirizei para uma produtora que é da Keiko, né? E nós... Fugite Keiko, né? É, Fugite. E nós criamos pontos de venda. Esses pontos de venda eram o Bunkyo, o Enkyo e mais outros... Michiko-san é Miyama Hiroshi-san que é o coordenador. Aqui é o Nikkei Parase Hotel. O Nikkei Parase Hotel é o prédio. Aqui é o ingresso, que é do horário das 15 horas, tá? Nós temos duas sessões, das 15 horas e das 11 horas, tá? E o amarelinho é das 11 horas e o azul é das 15 horas, tá? Michiko-san, これは... explicação, por favor. Então, esse é o jantar beneficente, né? Que vai ser realizado aqui no Hotel Nikkei, tá? Às 19 horas, no mesmo dia, no dia 16 de junho, às 19 horas. Michiko-san, esse é jantar beneficente para Ikona-sanon, né? Miyama Hiroshi-san faz alguma coisa? Sim. Ele é campeão no Bilboque, tá? Que chama-se Kindama, tá bom? Ele é campeão. Inclusive, no show dele, ele vai fazer essa apresentação. E no Paraná, a Aliança Cultural Brasil-Japão de Londrina, ela está realizando, comercializando, organizando o evento no Paraná. Parece que nessas idas e vindas, né? Do Miyama Hiroshi, né? Ele vai estar aqui no Hotel Nikkei Palace, né? Fazendo o show. É isso mesmo, Ikeda-sanon? Nós vamos ter um jantar no Nikkei Palace Hotel no dia 16, às 19 horas da noite. E a gente está tentando convencer a ele cantar algumas músicas. Eu acredito que ele vai querer cantar. Mas ele já antecipou, ele falou, eu vou fazer dois shows, uma às 11 horas e outra às 14 horas. São quatro horas cantando. Não sei se eu vou estar em condição de poder cantar. Mas, ele até pediu, vocês projetam o meu vídeo lá, colocam o telão, e eu vou tentar. Se eu estiver em condições, canto alguma música. Então, pessoal, olha, tem um vídeo muito especial do Miyama Hiroshina mandando um vídeo para vocês. para vocês. Obrigado!